E meu povo, eu aqui de novo com vocês e eu vim pra fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Que talvez possa ser uma saída pra você que tá pensando em desistir. Como foi teu 2018? Foi bom? Então, quer que teu 2019 seja melhor ainda, então a dica que eu vou te dar é bem legal. Talvez você não saiba, né? Mas eu precisava vir aqui informar as pessoas que me seguem, né? Eu participo de um grupo que o nome dele é Para Elas Empreender, ok? Onde a mentora de tudo, a administradora que toma a frente é a Cris Camargo e tem umas outras meninas que depois eu falo pra vocês. E assim, dentro desse grupo foi gerado um curso, né? E esse curso é 2019, o melhor ano da sua vida. Então, eu tô aqui olhando porque são as anotações. Então, gente, são 15 dias, a mentora é a Cris Camargo. São 15 dias de curso via WhatsApp. É um curso de autoconhecimento que vai te ajudar a ter um ano melhor. Onde você vai ver as técnicas de planejamento, vai ver o que você errou em 2018, pra o que você vai manter em 2019, o que você vai excluir nesse ano, né? E vai falar de muito, muito, muito conhecimento. É um curso muito enriquecedor. E o valor, gente, é bem baratinho. É bem, assim, irrisório pro tanto de conhecimento que você vai adquirir e melhorias pro teu negócio. Isso sim é um investimento, gente. Apenas 10 reais. Como vai funcionar? Você... Eu vou deixar aqui no box de informação todos os detalhes relacionados ao curso. Já deixe aqui informando que não é publicidade, porque ela nem sabe que eu tô fazendo isso. Mas eu precisava informar você que tá pensando em desistir, ou que, de certa forma, quer ideias, né? Quer novidades aí pra dar uma aumentada aí nas vendas, dar o up na vida. E aí, certo, o que você vai fazer? Tem um link que eu vou disponibilizar aqui no box de informação. Não sai sem olhar o box de informação. Esse link você vai ser direcionado para uma página da PagSeguro, onde lá você vai decidir se paga no cartão, se paga no boleto, se você gera esse boleto e vai lá na lotérica com detalhe. É urgente, gente, por quê? O curso começou, a apresentação do curso começou ontem. E hoje já vai ter realmente conteúdos. E são 15 dias. 15 dias de conteúdo top pra gente alavancar as vendas. E eu quero te ver tendo sucesso, tá? Então, ah, e se fizer o curso, tá? Melhorar, vir pra cá, volta aqui e conta pra gente o que você achou do curso, se você realmente indicaria ele pra outras pessoas, se a dica realmente foi legal, tá? E se você estava precisando de uma dica como essa, de uma oportunidade como essa, deixa aqui nos comentários também, tá? Se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha esse vídeo pra outras pessoas, compartilha, não fica com a informação só pra ti, porque eu sei que ela é muito importante pra muitas pessoas. Por quê? Porque é um curso que o valor é irrisório pro conhecimento que vamos adquirir, e não é qualquer pessoa que disponibiliza de todo o seu conhecimento por um valor desse, né? Então, realmente, a pessoa, a Cris, realmente tá querendo ajudar. E eu vim aqui compartilhar com você essa oportunidade, tá? Então, um super beijo, tchau!